Viver em Condomínio. Apoio. SICOM. A mão amiga no momento certo. Música. Olá meus amigos, estamos iniciando mais um programa Viver em Condomínio aqui na TV Com, canal 11 da NET, muito obrigado pelo seu prestígio, muito obrigado pela sua participação conosco sempre, através do Facebook e também através do SICOM, mandando lá suas sugestões, suas críticas, sempre muito bem-vindas e nós agradecemos novamente vocês estarem aqui conosco. Está aqui o Rubens Moscatelli, presidente do SICOM. Feliz sempre. É, não, na verdade está falando... Seu time progredindo. Ah, então está bem. É, você sabia que eu ia tocar nesse assunto. É uma questão alvinegra, né, muito importante. Muito bom. E, não, mas eu acho que toda vez que tem um clássico como foi o domingo passado, você vê tanto um time quanto o outro tentando chegar ao gol, é satisfatório. Independentemente do... Lógico, eu estou muito satisfeito porque o nosso time saiu se vencedor. Nosso não, o seu. Nosso, de mim, de vários Santistas. Tem razão. No mundo, né, até em Marte tem Santista. Tem razão. Quem está vendo? O resultado em si, fosse para um lado ou para o outro, seria possível, porque teve oportunidade para ambos. Então, quando você vê o futebol bem jogado, independentemente do resultado, o Corinthians pode ter ficado triste, magoado, mas ele viu que o outro time foi mais efetivo em relação às chances que teve. Olha, eu quis iniciar o programa provocando o Rússio, mas ele tem razão, viu? E a gente faz isso, sabe por quê? Porque a gente quer mostrar aqui que futebol é algo que não pode dividir. Futebol foi feito para se divertir. E é esse o objetivo. Mas hoje nós temos aqui convidade especialíssima. Nós trazemos aqui no nosso programa a Alde Cleís, ela é vereadora do Partido Progressista, do PP. Foi secretária de Educação no município, é presidente estadual do PP Mulher, atua com uma frente muito forte nas questões da participação, da maior participação da mulher, né, isso é interessantíssimo. Atua também na educação fortemente, nós vamos falar de projetos, vamos falar de novas perspectivas aí para o futuro nas questões de educação. E nós agradecemos muito a sua presença, somos felizes porque é importante a gente levar para aqueles que nos assistem o que o vereador da cidade tem feito por ela e por aqueles que confiaram os votos e esperam de vocês, como nós esperamos, algo bom para a cidade e para o município, né? Bem-vinda. Doutor Chiarella, doutor Rubens, eu que agradeço o convite. É muito importante, realmente, é uma oportunidade riquíssima porque a política é viver em condomínio, né? Justamente este programa. Então, quando dado esse espaço para que a gente possa falar sobre políticas públicas que estão sendo realizadas em nossa cidade, quem ganha é a sociedade, é a comunidade. Então, viver em condomínio é isso, é deixar com que as pessoas, que as pessoas falem, possam demonstrar os seus desejos, os seus anseios, as suas necessidades, para que em condomínio possamos aí buscar as soluções apontadas, né? Daqueles problemas que estão sendo relatados, apontados. É o que o vereador deve fazer, estar nas comunidades, ouvir a população, saber quais são as dificuldades, filtrar toda essa demanda e buscar as soluções no executivo, seja ele municipal, estadual ou federal. Eu queria iniciar aqui o nosso bate-papo, né? Porque a vereadora, ela está à frente também de várias comissões, né? E dentre elas, uma comissão voltada para a mulher. Então, Rubens, eu queria tratar nesse primeiro momento, porque a gente tem visto algo que progride, mas ainda muito lentamente, nas questões da atuação da mulher e do fato... Sabe por quê, gente? Porque tem um papel importantíssimo da mulher na sociedade, inclusive da mulher, como aquela que Deus criou para manter a humanidade. Ora, é ela quem consegue manter aqui, né? Ela dá luz, não tem jeito. Agora, não pode ser isso usado, e a gente sabe que em alguns momentos, em alguns empregadores, em desfavor da mulher, por conta de algumas questões dessa natureza. Eu queria que você fizesse um primeiro comentário, depois vou passar para a vereadora, aquilo que, qual é a maior luta e aquilo que a gente precisa realmente começar a conscientizar. É, primeiro que a mulher é o equilíbrio da humanidade, né? Sem ela, não existiria. Não há mesmo, exatamente. Ficava só o Adão lá, para quem acreditar nisso. Mas essa questão da mulher na vida pública, na vida política do nosso país, ela é tão incipiente ainda que é necessário ter lei de cota. Você obriga a ter, olha, pelo menos tantos por cento. Quando, na verdade, se a gente fosse ver pela quantidade das mulheres, hoje em dia o IBGE diz que tem mais mulheres do que homens na nossa população brasileira. Não precisaria nem do IBGE, né? Isso é visível. É. É por isso que a vida é mais colorida, inclusive. Perfeitamente. É muito mais bonito você ver as mulheres, porque a gente é tudo truculento, tudo brucutu, e às vezes não pensa fora da caixa. A mulher pensa fora da caixa e, às vezes, ela é muito melhor gestora do que nós homens. É que a gente ainda tem um ranço aí, né? Que tem que ser quebrado. Eu acho que essa é uma das oportunidades que a gente tem para poder expressar esse respeito que a gente tem e achar que a gente deve equilibrar essas forças. Porque a nossa perspectiva, a gente nunca alcança o lado feminino. A mulher consegue fazer isso. Nós não conseguimos ainda, né? Eu acho que tudo é o equilíbrio, né? É a busca, né? A busca do equilíbrio. Porque o feminismo é justamente isso. É a busca pela igualdade. Não é a busca pela superioridade. Então, o que nós queremos é a igualdade em relação aos postos de trabalho, é a igualdade em relação às questões salariais, né? Aos direitos, aos benefícios. É por isso que nós estamos. Quando o doutor Rubens fala a questão da cota, para que a mulher faça parte da política e que ela seja inserida nesse contexto, isso também muito me assusta. Porque isso gera, doutor Rubens e doutor Chiarella, um vazio, um conteúdo vazio, né? Porque quando há a obrigação de se preencher algo, então você não... Por a simples obrigatoriedade. Exatamente. Você não escolhe, você não seleciona os melhores produtos. Você simplesmente... Simplesmente não que a gente tenha que ter pessoas que serão ali para um cargo eletivo, que elas tenham que ter uma condição maior de estudo. Não, não é isso. Mas eu acho que a gente precisa enxergar na sociedade alguns potenciais que realmente possam contribuir para uma sociedade politicamente falando. E é interessante... É interessante porque a gente fala da participação política, né? Da mulher na política. E a mulher como um ente político também. Por quê? Na história do voto no nosso país, a gente tem que buscar o quanto a mulher foi colocada à margem. Porque ela não poderia votar, ela tinha algumas restrições e depois só podia com consentimentos. Exatamente. Então, o processo, ele efetivamente se evoluiu, não é? Mas quando a gente fala da mulher na política como um ente político, como a vereadora atuante, não há essa diferenciação. Mas ainda eu sinto que há uma certa resistência da própria mulher. Tem, tem uma certa resistência da mulher. E como quebrar isso? Então, quebrar mostrando bons exemplos, né? Eu digo sempre que o bom exemplo vem com aquele que trabalha de forma correta. Então, é isso que a gente está tentando fazer e mostrar às mulheres que por mais que as dificuldades existam neste meio da política, ela vai existir também a dificuldade em qualquer outra profissão. Muitas pessoas me perguntam, ah, o Drey não está sendo muito difícil, não é um meio muito machista. Ainda é um meio muito machista. Mas aonde nós não encontramos isso no dia a dia? Então, eu digo às mulheres que hoje eu enfrento o que qualquer mulher enfrenta no dia a dia. Em qualquer setor. Em qualquer profissão, em qualquer meio. Então, a política não deve ser algo assustador e sim participativo. Porque quanto mais nós nos afastamos, mais deixamos caminhos para aqueles que querem realmente ver o nosso Brasil do jeito que ele está. Então, eu resolvi estar hoje como vereadora, neste momento da minha vida, porque eu não suporto mais ver e sentir o que nós estamos passando. Então, se eu quero mudança, essa mudança precisa começar a partir de mim. E como? Atuando e não só reclamando. Então, é o que eu estou tentando levar às outras mulheres. Mulher, você que participa de uma liderança no seu bairro, sabe como atuar, já é uma líder, já é uma gestora, seja lá qual área que você atua, que você tenha mais conhecimento e busque mais conhecimento nessa área que a gente hoje necessita tanto da atuação da mulher. Como o doutor Rubens falou, somos a maioria, somos a maioria também em número de eleitoras. E hoje, o que nós estamos passando? A minoria em relação a cargos eletivos. Então, hoje nós temos uma governadora, 27 estados, uma representante. Então, a gente tem que mudar isso. Mas mudar como? Mudar com a busca do conhecimento. Digo a vocês, por exemplo, o Plano Municipal dos Direitos da Mulher. Quando eu chego numa reunião com 10, 20, 100 mulheres, eu pergunto, quem conhece o Plano Municipal dos Direitos da Mulher que foi feito por mulheres da nossa cidade? Diante das necessidades. Ninguém levanta a mão. Então, ali estão postos, ali estão colocados direitos que as mulheres têm e também deveres do Executivo para com as mulheres. Mas nós não cobramos porque nós não conhecemos. A falta de informação é algo que está diretamente ligado a você educar para cobrar. Exatamente. Então, eu penso nisso. Agora, aonde a gente entende que possa estar havendo a falha na comunicação? Porque nós estamos aqui fazendo exatamente isso, informando, comunicando você. Eu vou ter que fazer um intervalinho rapidinho, né? Já? Já, passou muito rápido. A entrevistada, ela tem conteúdo, passa rápido mesmo. Eu vou fazer um intervalinho na volta, nós vamos falar de educação, vamos falar como que a gente pode se comunicar com você através dessas novas, nessa nova metodologia e como você toma conhecimento de tudo que está acontecendo lá. Espera um pouquinho, daqui a pouco a gente volta. Tchau. Tchau. A AC Serviços é uma empresa que se dedica à prestação de serviços especializados em condomínios, administradoras, indústrias, entre outros. Terceirize sua mão de obra especializada com o AAC Serviços. Você ganha tempo para pensar no mais importante, sua gestão. Nossos serviços são exemplos de ações e soluções práticas, com padrões de atendimentos personalizados que garantem aos nossos clientes a eficiência e a boa aparência dos nossos funcionários. AAC Serviços. Telefone 3324-3057. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo o que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage. facebook.com.tvcom.santos Interaja com a programação da sua TVcom. TVcom. Interagindo com você. Sabe o que essas crianças vão ser quando crescer? Serão adultos que poderão escolher suas carreiras e decidir pelo próprio futuro. Pois hoje, as empresas que participam do programa Empresa Amiga da Criança investem no presente para mudar o futuro de muitas crianças e adolescentes. Crianças que brincam e estudam crescem mais sadias, desenvolvem-se melhor e tornam-se adultos que farão a diferença amanhã. Junte-se à Fundação Abrin que seja uma empresa amiga da criança. Apoio Acesp. Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Estamos de volta com o nosso programa Viver em Condomínio aqui na TVcom. do canal da NET. Estamos conosco com a Audrey Cleis, vereadora do PP, aqui de Santos. Nós estávamos no intervalo conversando nessas questões voltadas à mulher, à educação, à informação. Ela faz parte de duas comissões. A comissão que trata desses direitos da mulher e também uma outra comissão que trata de educação, cultura e tecnologia numa única comissão que é importantíssima. Quando falamos aqui, Rubens, e eu queria falar com você primeiro, porque nós temos várias mulheres que são síndicas, né, dicas de passagem. Grande parte. Grande parte. E se ela não é síndica, ela é a mulher do síndico. É que manda mais. A mulher é cuidadora, né, ela abraça. Então, mas essa questão que nós queremos aqui levantar, que chama atenção, é a questão da informação. Tem projetos maravilhosos acontecendo, inclusive um, da vereadora, que nós vamos aqui já disponibilizar no ar para que o telespectador possa entender, ela possa falar bem sobre isso. Como que a gente tem lidado com essa questão da comunicação? Vivemos na era digital, onde tudo é instantâneo, mas ninguém se comunica. É, uma das coisas principais, primeiro, é você formar... A gente conversava antes, até no programa, o Aldo estava mencionando isso, que é um grande problema. É que você tem que formar o formador, para que ele passe a melhor informação. A nossa perspectiva no sindicato, principalmente, em relação até ao curso de síndico profissional, veja que, tanto no módulo 1, quanto no módulo 2, nós temos algo, pelo menos uma aula, ligada à questão da comunicação. De como você pode passar as informações do condomínio, o síndico, passar para os condôminos, de uma maneira mais transparente possível e tecnicamente adequada. Então, isso tem que ser ensinado. O síndico, ele, quando... Se você for ver a lei, não é exigido dele conhecimento técnico. Basta que ele seja eleito. Perfeito. É lindo, maravilhoso, democrático, mas, ao mesmo tempo, pode ser muito prejudicial ao próprio condomínio. Extremamente arriscado, não é? É como na política. Exatamente. Esse é o grande problema. Porque você pode ter o bem-intencionado que não conhece nada, absolutamente nada, e comete algum equívoco e causa um prejuízo, como você pode pegar um malandro que conhece demais e que se vale da informação cifrada ou mal feita. Ou alguém que não tem um mínimo de conhecimento técnico para gerir aquele negócio. Poder atuar, né? Então, o que você faz? Você afunda. Isso em qualquer liderança. É muito complicado. Gente, e buscando esse mesmo, esse caminho de informação, nós vamos disponibilizar para vocês agora, e eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção nesse projeto, que eu já de antemão apoio. Apoio porque vejo... Muito obrigada. Somos dois. Dois que apoiamos e vejo com extrema relevância. E faço isso para que você que está em casa vá buscar também o apoio daquele que você elegeu. Presta atenção. É um projeto sensacional, ao nosso ver. Você sabia que cada vereador tem direito a uma verba parlamentar? Para 2018, esse valor chega a 694 mil reais. 50% vão para a saúde. Eu apresentei um projeto de lei esse ano para que 15% sejam destinados à educação. O que representa mais de um milhão de reais para a educação. Equipes técnicas das escolas, junto com vereadores, poderão decidir onde melhor aplicar essa verba. Na reforma de parques, na compra de ar-condicionado, computadores, formação de profissionais. O projeto de lei já passou pelas comissões da Câmara, foi aprovado e agora aguarda a pautação aqui no plenário. Nós precisamos do apoio de pelo menos 14 vereadores. Eu aprovo 15% para a educação. Não tem como encontrar um projeto dessa natureza. A Aldri, aliás, vendeu muito bem a situação. Perfeitamente. E fica fácil vender aquilo que todo mundo quer. Não é? Não é verdade? É, porque a educação é prioridade. Aliás, ela deve ser tratada como prioridade, meu Deus. É o que eu sempre falo. Como o nosso Brasil está com a sua cultura, o seu pensamento invertido. E nós precisamos reverter urgentemente esse pensamento. E sabe que o reflexo foi tão positivo? A partir do momento que eu comecei a divulgar o projeto nas redes sociais, uma forma da gente se comunicar hoje tão facilmente com a população, o retorno foi imediato da população falando, é isso mesmo, o investimento precisa ser na educação. Porque o que eu falo sempre lá na Câmara é que quanto mais investirmos nas outras áreas e deixarmos a educação de lado, mais teremos que investir nas outras áreas. Porque hoje nós estamos funcionando como bombeiros. Está pegando fogo, vai lá, apaga. Pegando fogo, vai lá, apaga. Quanto mais investirmos na saúde, mais teremos que investir na saúde, porque a gente esquece a educação. A educação é a base. De tudo. É onde a gente cuida da prevenção. Não que a saúde não seja prioridade. Claro, a gente sabe. Logicamente é prioridade, mas a partir do momento que a gente esquece a área mais importante, por onde tudo passa, por onde todas as outras áreas passam primeiramente, que é pela educação, você começa a educar uma criança na escola, você vai ensinar como ela escova os dentes, por exemplo, em casa. É em casa, tem que ser, logicamente, a educação é em casa dos pais, mas é na escola que a criança vai saber por que ela precisa escovar corretamente os dentes. A gente está falando de saúde ali nesse momento. E quando a gente fala em investimento, e eu queria aqui dar um passo a mais nisso, porque lá na Câmara nós temos a Câmara Jovem. A Câmara Jovem também é um projeto educacional, com jovens vereadores lá, regularmente eleitos, trabalhando e tal. Agora, a valorização... O mandato. O mandato, tudo direitinho. Agora, quando a gente fala em investimento em educação, a valorização do professor é algo indispensável nesse projeto. Com certeza. Porque não há um médico, um advogado, um engenheiro que não tenha um professor que tivesse ensinado. Agora, como que nós vamos lidar com essa questão da valorização do profissional, do professor, daquele que vai realmente pegar essas questões de verba, de investimento e fazer isso triplicar com os resultados? Então, a gente precisa... Esse projeto, ele visa justamente o investimento nesse sentido, né? O vereador, ele pode... Ele tem essa prerrogativa e essa opção de sentar junto com a Secretaria de Educação, por exemplo, saber quais as necessidades, as prioridades e, no seu entendimento, investir nessas questões, como a questão de infraestrutura, melhoria na qualidade dentro das escolas, no investimento de ações, programas, projetos que já... que possam já existir ou que ele queira aí ter uma necessidade, a partir de uma demanda de uma escola, criar um projeto e, principalmente, no investimento de cursos para esses profissionais. Porque, quanto mais você investe no profissional de educação, melhor e mais rápido será o retorno para a nossa sociedade, né? Então, você está fazendo o investimento de uma verba parlamentar que cada vereador tem direito, direito esse que é o dinheiro da população, né? Porque essa verba parlamentar é um dinheiro que vem a uma verba do Executivo enviada para o Legislativo que o vereador tem essa prerrogativa de estar mais... escolher o projeto que ele quer para estar mais próximo à população. Já que existe isso, por que não destinar para algo que realmente vai ser de devolutiva imediata para a população, né? Então, em benefício à educação. Então, é nesse sentido que a gente, na hora de elaborar esse projeto, onde nós temos que atacar ali para que a gente tenha essa devolutiva imediata para a sociedade. Porque, quando nós pensamos num projeto, nós não podemos pensar no micro, nós temos que pensar no macro. Deixa eu agora fazer um contraponto aqui com o Rubens, que eu sempre desafio meu colega aqui para... Opa! Verba parlamentar. Não é parlamentar. Então, essa verba, bem colocou a vereadora, será que não tem um viés de se sentir, assim, dono desse recurso para destinar investimentos em sua própria campanha? Estou aqui vendo as lutas que, eventualmente, possam surgir. Mas é isso que é importante, que a gente tenha conhecimento da existência da verba parlamentar. Ela pode ser usada, assim, para o mal. Toda e qualquer iniciativa, você tem os dois lados. Mas, quando você tem a questão da transparência envolvida e o comprometimento do vereador ou da vereadora com o próprio mandato e aquilo que ele se propôs a fazer durante a campanha, a gente tem que ter o acompanhamento. Quando a Audrey fala que política é viver em condomínio, o reverso também é verdade. Porque se você, lá no seu condomínio, acompanha a gestão, faz críticas, vai na assembleia, olha, não está certo ou está errado ou está bom, é difícil ouvir, vamos dizer assim, algum elogio. Porque, quando você faz aquilo que é o esperado, você não está fazendo mais do que a sua própria obrigação. E a gente não tem que ficar esperando o elogio. Na verdade, quando não houve a crítica, já está ótimo. É, mas o elogio tem um poder, né? Tem um poder. Nossa, maravilhoso. De tornar aquela situação muito melhor. E se você tem boa vontade e tem princípios, você vai pegar, como diz a vereadora, Olha, tem um projeto na escola municipal tal, que é interessante, inclusive, propagar para outras, porque a iniciativa deu certo. Pega a verba lá e fala, olha, eu, vereador, fulano, estão investindo parte da minha verba parlamentar, porque é direito do vereador investir. Claro. Exatamente. Só que ele é vinculado àquilo que ele se comprometeu na sua campanha e com os princípios republicanos. Agora, eu vou exercer aqui o direito que eu tenho de eleitor e elogiar o projeto. Começo por aí. E com muito esperançoso que derrube barreiras com seus pares. Porque qual que é a programação para efetivamente entrar em votação? Porque nós já temos uma... Vem sido uma etapa. O lançamento do projeto. Já está lá. É, assim, o projeto foi apresentado, passou pela diretoria jurídica da Câmara, foi aprovado, passou pelas comissões, também foi aprovado. Agora, nós precisamos que esse projeto entre na pauta para ir à votação. Então, indo à votação, nós precisamos de 14 vereadores dizendo sim ao projeto. Ainda não há uma data para entrar na pauta. Eu espero que ele entre na pauta somente quando os vereadores se conscientizarem de que esse projeto é importante, não para a Câmara, ele é importante para a sociedade. Para a sociedade. É importante para a população, porque nós apenas vamos passar por lá. Então, enquanto vereadores, no posto de vereador, nós temos a obrigação de pensar no bem da cidade e no que nós podemos deixar de legado para a cidade e não em interesses pessoais. Nós temos que pensar no que nós vamos deixar de benefício para a população. Então, a gente está agora... Nós estamos trabalhando, muitos vereadores já apontaram, sinalizaram positivamente para o projeto. Deixo aqui até o meu agradecimento aos vereadores que já confirmaram o seu sim para o projeto. Isso é muito importante de dizer, porque tenho muitos parceiros lá, colegas, que também acreditam que a educação é o primeiro passo para modificar a nossa sociedade. Então, é a questão da formação do profissional, por exemplo. O vereador que quiser contribuir com a verba parlamentar para o programa mestre-aluno, ou, por exemplo, de formação e capacitação, é um ótimo investimento para os nossos educadores. Perfeito. Nosso tempo, infelizmente, acabou, mas eu fico aqui já, eu vou passar as considerações finais, mas convocando você, convidando você a fiscalizar esse caminho e procurar saber efetivamente quando esse projeto entra em pauta e ir lá e exigir, porque é realmente um projeto social, que vai fazer muito bem para o município de Santos. Rubens, suas considerações finais. A gente só tem a dizer o seguinte, também apoio o projeto, a casa se faz através do Alicerce. Perfeitamente. Se você não tiver educação, você não tem uma sociedade que transforme positivamente. Então, esse é um dos caminhos. Acredito eu que até o final do mandato da Alder vai, vão surgir outras iniciativas, né? E a gente aplaude e agradece a tua presença, viu, Alder? Nós queremos aqui agradecer a presença de Aldo Cleís, vereadora do PP, do Partido Progressista, aqui de Santos. Projeto maravilhoso, suas considerações finais e nós aqui apostamos e apoiamos na aprovação do projeto. Agradeço a oportunidade de estar aqui, agradeço o apoio e os elogios. Eu acho que é isso, uma sociedade, como você bem disse, ela só é perfeita e completa quando há participação da população. Então, convido a todos para que estejam na Câmara. As sessões acontecem todas as segundas e quintas-feiras, das 18h às 22h. Participem. Nós precisamos da população atenta a tudo que está acontecendo lá. As nossas decisões interferem diretamente na sua vida. Então, por isso, participe. É isso aí, gente, o programa terminou. Muito obrigado pela sua participação aqui conosco, né? Fiquem com a programação da TV Com e nós nos veremos na próxima oportunidade. Fiquem com Deus. Viver em Condomínio Apoio SICOM A mão amiga no momento certo.